Meu bem, você causou um dano no meu coração Dizendo que me ama, que me quer, mas não me assume Eu faço o impossível pra poder ficar contigo Toda felicidade se perdeu e eu não consigo te esquecer Por você, desisto e abro mão daquele amor Que eu vivi com muitos anos Não fuja desse amor que eu sonhei pra mim Só falta você se ligar e acreditar na relação Aquele olhar que eu pensei com você lá no salão Eu sei querer sentir não é um vão Um tipo de amor que é sem saída Esqueça ele, eu sei que vai doer, pois é normal Mas ser passageiro e tão banal Vão para dar um amor pra toda vida Aquele olhar que eu pensei com você lá no salão Eu sei querer sentir não é um vão Um tipo de amor que é sem saída Esqueça ele, eu sei que vai doer, pois é normal Mas ser passageiro e tão banal Vão para dar um amor pra toda vida Você Desisto e abro mão daquele amor Que eu vivi com muitos anos Não fuja desse amor que eu sonhei pra mim Só falta você se ligar Só falta você se ligar e acreditar na relação Aquele olhar que eu pensei com você lá no salão Eu sei querer sentir não é um vão Um tipo de amor que é sem saída Esqueça ele, eu sei que vai doer, pois é normal Mas ser passageiro e tão banal Vão para dar um amor pra toda vida Aquele olhar que eu pensei com você lá no salão Aquele olhar que eu pensei com você lá no salão Eu sei querer sentir não é um vão Um tipo de amor que é sem saída Esqueça ele, eu sei que vai doer, pois é normal Mas ser passageiro e tão banal Vão para dar um amor Aquele olhar que eu pensei com você lá no salão